O novo Kia Otima Sportswagon é adaptável, versátil e espaçoso para que possa aproveitar ao máximo cada aventura. A porta da bagageira inteligente permite-lhe abrir o espaço de carga sem ter de usar as mãos, facilitando a tarefa de colocar a bordo tudo o que necessita. A generosa bagageira oferece muito espaço, mas se necessitar de mais espaço ainda, basta rebater os bancos da segunda fila. Um simples toque no botão de comando faz com que estes se rebatam numa relação de 40-20-40, aumentando assim a capacidade de carga do Kia Otima Sportswagon. Com tanta flexibilidade, existe sempre espaço para algo mais. Todos podem apreciar o prazer de viajar no novo Kia Otima Sportswagon, um veículo que lhe permite aproveitar ao máximo cada viagem. O novo Kia Otima Sportswagon. O resultado fala por si.